Pode mandar pra si mesmo, Danilo, nessa cozinha? Vou liberar, né? Eu acho que não. Eu chamo de punha de imagem emocional. Não chama mais disso. Que isso? É, eu também não gostei. Olha, tem uma piscine! Por que tem uma piscine se a gente tá na praia? Ué. Eu não entendi por que hotel de praia tem piscine. É uma doce na praia. É só sair pra praia. Não, vai essa aguada. Ah, os ricos não querem. Arma da água! Mas a pessoa vai até a praia pra ficar na piscina, que ele pode ficar em qualquer lugar. Arma da água! Limpa a louça! É minha. Que isso, cara? Ué. É do João? Não entendi. Ué. Por que que só eles têm arma d'água? Corta. Eu vou ter que cortar. Eu deveria abandonar a minha caixa d'água ali. Corta. Quem que é? Eu tô com o João, que acabou. Ah, sou um trem. Ah, ué. Ele é mineirinho, gente. Ele é mineirinho. Ele é boninho. Passa lá. Me manda a carne. Me manda mais uma carne. Eu não consigo relançar isso aqui. Gente, pra quem é que eu chute o tomate? Vamos, vamos. Mas, gente... É que quando eu botei o queijo no pão, eu fiquei fraco. E não consegui lançar mais. Manda queijo. Queijo. Nossa, a gente quer alface. Já estamos com as conversas de nerd já, de colocar abacaxi na comida. Pô, você não curte o abacaxizinho no lanche, Dané? Você achou bem... É que tá acontecendo que as comidas tão não voando de medo. Você joga... Ué, e aquele bug caiu ali no meio? É que elas se confrontam no meio e aí acaba que dá um ruim. Ô, lava esse prato aqui pra nós? Ele é tapogers ali. Eu lavo. Como que a gente vai lavar assim? Assim, ó. Ah, lá, lá, lá. O gente precisa de um tomate imediatamente. Cara, então fala. A gente esticula. Não fica só cobrando. Isso é de pão. A gente quer pão. Tem pão já. O céu tem pão? Aqui a gente quer alface. O alface morreu ali, ó. Alguém joga outro? Eu tô fazendo. Eu também. Aí, boa. Carne dupla? Quem que é esse cliente aqui? É um contra os animais. Carne é tudo com vocês, tá? Se vocês puderem... Por que que esse cara tá pedindo carne dupla? Olha, cara, me ganhou, mano. Entrega. O abacaxi no lanche é bom demais, velho. Pô, bota o respeito. É bom demais, é bom demais. Bota alguma coisa aí? Isso aí. Alface. Bota mais esses pratos aqui. Tá pronto. Bota os pratos que eu lavo. Ué. Queijo, tô carne. Pronto. Tá lavado. Aí, a gente quer alface e queijo. Queijo. Manda pra gente que a gente corta. Queijo. Mandado. Se quiser lavar esse pratinho aqui também, ele tá meio jujo. É que aí tem dois pratos. Um hambúrguer ocupando dois pratos ali, que é só fazer esse comunicado. Por que que o João fez isso? Eu com certeza não farei uma idiotice dessas. A gente quer carne. O que você tá fazendo? Você tá molhando a carne, hein. Que nojo. É lavando pra tirar a sua manela. João, vamos saber o que você tá fazendo? Só quero uma dúvida. Que tá me acorrendo. Essa mesa horrorosa. Ela tava ruim. Tava com um sishisir. Essa cozinha de você tá bem veganinha. Me dá um abacaxi. Tem muita coisa no chão. Gente, a gente não tem espaço. Eu quero pão. É, tem muita tralha. Eu quero pão. Perdemos. Ué. Não, põe em cima. Aqui. Falta ali, realmente, um minuto inteiro ainda. Vocês são muito ruins, velho. Meu Deus. Carpão! Joga pão! A gente quer pão! Nossa. A gente não tem espaço na porra da mesa. Então pega as coisas e joga fora. Tem um lixo ali do lado. Verdade. É pecado isso. É, isso é verdade. Essa comida, esse lixo, você sabe, mas ele é fictício. É de pixel. Cara, parece que eu tô trabalhando sozinho, João. Não querendo te ofender. Mas cê tá. Mas... Ah. Ah, então anda bom, Jekyll. Tá boa, malandra. Muito lixo! Muito, muito, muita tralha! Os caras do outro lado não tão querendo jogar com ele da forma. Eles pegam um bife inteiro que joga na piscina. Vocês nem falam nada. Cara, filho, o carne... Eu quero um abacaxi, eu quero um abacaxi. Eu quero um abacaxi. Limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui. Vocês dois não dão certo. Vocês são muito ruins, pô. Eu vou matar, vou matar. Vocês são alérgicos um ao outro. Olha como vocês são incompetentes. O João Tritantino é verdadeiro, Jekyll. Isso aqui tá faltando o quê? Ah, sou eu. Isso aqui tá faltando o quê? Não, eu defio, eu pego a coisa. Carne, Rafael. O hambúrguer precisa de carne. Porra. É verdade, você tem razão, João. O ingrediente não faltou, mas vocês são incompetentes. Cara, 700 no passado, eu não consigo... Faltou competência. Cara, eu, quando eu tô horroroso, eu falo. Agora, eu senti que faltou um pouco de você, João. Tá ligado? Vocês são muito ruins, pô. Verdade. É, eu senti que faltou um pouco da sua parte. Eu tava me sentindo sozinho. Como casado, eu e o Rafael dão muito bem, mas como team player... Vocês são péssimos. Eu vou jogar dois pãos já, e eu joguei um mandando o outro. Joga, eu vou jogar dois queijos. Joga nada aqui. Joguei errado o pão. Eu jogo outro pão, a gente corrige os nossos erros, diferente deles. É verdade. Para jogar coisa aqui. Você taca a carne na minha cara, meu. Por que a gente tá tomando de graça? Por que a gente... De graça? Vocês acabaram de fazer um trabalho incompetente. Calma, calma. Cara, eu... Como que eu descometo? Eu quero carne. Como que você tá fazendo? É que eu tô... O que que você tá fazendo? Para, igual a gente. Eu quero mais uma carne. Vocês vão trabalhar? Mais? Sim, dá alface. Porque eu tinha reclamando que tinha muito ingrediente e não tava dando lanche. Eu tô alface, então. O que você quer mais? Quer tomate? Vou mandar tomate, então, pra você. Quer um abacaxi? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bota aí. Quando você tá pedindo, eu tô fazendo. Joga pão, joga pão. Pão, pão. Dá um pão aqui pra você, ó. Pão. Opa, outro pão aqui, ó. Vou lavar, vou lavar aquele prato que você colocou ali. João, pode saber o que você jogou o abacaxi na frente da frigideira, fazendo uma armadilha para mim? Boa tarde, gente. Não tem como cortar carne sem carne. Vamos mandar carne? Ganha uma conquista. Quero carne. Então, manda pra carne, então. Porque não dá pra cortar carne. Ah. É que ele tava meio sujo mesmo. Não, João. Não faça isso, hein? Tem que ter planejado, rápido. Pão, vamos mandar pão. Tô pão, então, pra você. Não quero pão, não quero pão. Não quero pão, porra. Alface, você quer alface. Vamos mandar alface. Ele não quer pão, ele quer porra. Quem jogou a carne no chão? Você. Ele quer você. Eu joguei fora, sem querer, o alface, mano. Carne. Bota aquela carne aí. Eu... Não. Porra, porra. Por que você não precisava de pão? Pão é pão. Aquele alface, tá uma aveia. Esquisito, marromzinho. Queijo, queijo. Tá faltando... Tá faltando alface, na verdade. Aquela boca. Por que vocês não estavam fazendo carne? Porque eu não peguei. Não, tava ali prontinho, só faltou. É só vocês botarem no nosso alcance. Joguei aquela carne fora, tá meio feio. E pronto. Gente, vamos aproveitar essa música. Olha que música bela. É verdade, é bem gingado. Jogo da puta, velho. Me lar... Caralho! O pão. Desculpa. Por que você tá pegando? Por que você tá fazendo? Você pega alface. Aqui embaixo, aqui embaixo. Isso, isso, isso. Aí, boa, boa. Tomate, vamos no tomate. Isso. Manda. Entrega. Alface com pão. Foi errado. Queijo, já tá aqui. Tá faltando a carne só. João, tá pronto. É só mandar pro cliente que já... Carne, era o carne. Quero mandar carne, então. Que gente, toma. Não temos. Toma. Essa música tá me acalmando. Verdade. Ó. Ela é linda. Ela tá me acalmando, mano. Parece a Raquel. Parece a Raquel. Lá vem. Boa, boa, boa. O prato tá lindo. Lá vem o prato assim. Muito, muito. O prato. A roupa aqui meio esquisita, vou colar. É sem comparação. De um pineapple. Pineapple. Pineapple? Tô mandando agora. Pineapple pie. Agora, tá chegando agora. Tá chegando agora. Pineapple pie. Você pediu, chegou. Você pediu, chegou. Aí era um novo. Tem pineapple. Apple pie. Isso é de 2009, né? Tipo. É por aí, pô velho. Carninha. Os clientes, eles estão tendo um dia de rei aqui. Porque tá tudo saindo conforme. Um abacaxi, um abacaxi. Mano, são três pessoas comendo esse tanto de hambúrguer, velho. Puta que pariu. Nós já vencemos, vencemos. Aquele ali é o Querbutito. Você tá reconhecendo? Põe aí. A gente tá no foalinho do restaurante. Não, ali é dois. Não ia ter. Tem que fazer esse aqui, ó. Você colocou o bagulho na mão e você colocou no... O que, Jacqui? Só... Tô peidando na mão. Aí, João. Tô peidando na mão. É laxa. Acabou. É que você perdeu o streak, rapaz. Você não percebeu. Eu tô xingando. Não, mas acabou, João. A gente não precisa de streak. A gente não leva o streak pra dormir. O streak, ele fica no restaurante, João. Tá bom. Gostou dessa frase, Manandro? Ela foi bonita, não foi? Eu achei que você... Foi linda. Super no mesmo. Eu sou assim mesmo. De falar bosta. Eu já sou... Ué. Não, aí não. Eu sou coach normal. É empai, né? Interruptor? Isso com Interruptor. É verdade. Oxi. É que faz... Ué. Lerdão. Desculpa. Riquecafuso, cara. Faz três meses que a gente não joga. Para de rir, cara. Eu jogou literalmente semana passada. Gente, 700 reais. Deve ser muito difícil. Overcomplicated isso aqui. Tem piscina pra cair. Por que que minha namorada não me responde? Porque ela não é real, João. Você inventou na sua cabeça. O que é isso? Ué, mas como eu vou cortar como? É que eu achei que vai virar aquela porra ali. Não sei de alguma forma. Eu caí. Ah, agora é especialista em resort. Chegou o especialista em resort. Eu tenho experiência. Ah, tem que estar uma aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou fazendo uma. Estou ouvindo, João? Gente, o abacaxi foi... O abacaxi foi lá na planta. Eu joguei pro velho que ele tava querendo abacaxi ali, ó. Ele foi desconectado. Verdade, João. Não tá aqui mesmo. Puta merda. Ah, não. Quer fazer esse, João? Deixa eu ver logo. Vai ficar muito fácil, pô, sem ele. Cadê? Sai. Pen, pineapple. Apple pen. Não dá pra chamar. Tem que voltar pro menu. Cara, esse mapa eu tô sentindo que vai ser difícil. Porque nunca é um preço tão baixo. 700 reais. Mas tem uma piscininha, mano. Olha o preço do meio do mundo antes de todas as verdades. Vamos trabalhar, Dani? Tá. Chefe. Eu só queria comprar o bagulho, velho. Já pelo meu vulgo. Seu vulgo? Ué, corta uma banana extra. Não joga na piscina, cara. Ela vai ser necessária por um momento. Ela pode se fazer necessária. Imagina você na piscina ter uma banana e uma melancia flutuando ali, mano. Cara, eu ia achar completamente... Ué, cadê o que eu tô jogando agora nos meus braços? Ué, eu vi alguém cortando morango, mas... Ah, jogaram. Porra. Não, eu ia colocar lá, eu vou colocar lá. Nossa senhora, mano. Nossa, tem um espaço muito pequeno pra correr. Eu não tenho vergonha no cara, velho. A vergonha que não se tem na cara. Vai trabalhar, cortar alguma coisa. O cara quer importunar meu smoothie. Tão cortando banana. Cadê o lavatório de coisa? Não grita comigo. Ai, mas tem que ser na maquininha de gozo aqui, de água. Ai, esse negócio enrolou o meu amigão aqui, ó. Maquininha de gozo? Cara, cadê meus movies? Eu cheguei já, Rafael. Você não percebeu? O cara roubou da minha mão, cara. Ele faz isso. Ele acha que ele tá ajudando ainda, se atrapalhando. Que cara, canalha. Olha ele na piscina, todo meu dedo. Eu caí. Mas eu deixei o abacajim. Gente, precisa de balancia. Eu faço balancia? João, se saísse um pedacinho de mim... Deixa eu colocar um filha da puta. Esse negócio tá meio nogger. Eu não tô falando nada. Eu também tô achando, mano. Eu tô tomando tapa toda hora, tapa drop toda hora. Eu vou descer, seu smoothie. Relaxa, pai. Relaxa, pai. Tá aqui. Murango. O que o cara tá dando com uma arma apontada por aí? Gente, eu tô só criticando. Eu não tô criticando ninguém, mano. Eu tô só fazendo o meu. Essa piscina é perigosíssima. Você tá andando com a pistola por aí, não fazendo nada que eu tô vendo. Eu tô limpando os copos. Essa piscina é perigosíssima. E ela tá matando muita gente. Mano, a quantidade de fruta que tem nessa piscina. A quantidade de virgem que tem nessa caos. Caralho. Caralho. Ai, o pedido. Ai, o pedido. Ai, o pedido do tremendo. O pedido do tremendo. Sai daqui, cara. Perdeu o pedido. Ah, que inferno, cara. Ah, picou. Malandro. Oi. Nada não. Reseta aí, porra. Que reseta? É 700. A gente tá com 500 e falta um minuto. Pensa, João. Por que você me deu um porra? Claro, de novo, cara. Não me deixa jogar. Eu jogou um morango no meu peito, pô. Cara, toda hora tem alguém na piscina, cara. Não é possível assim. É que eu sou lagado, velho. O cara vai jogando fruta no velho ali. Onde esconde o copo? O copo tá ali, eu não gosto dele. Ai! Banana, banana, corta a banana. Deixa eu ver o meu porra. Não me derrubarão. Tubarão. Vou jogar essa merda ali fora. Acho que ele falou derrubarão. Ah, mano. Tubarão. Entendi, tubarão. Gente, não lhe dá. Alguém falou que faltava só 200 e mentiu muito. Mano, a gente não entregou nada. Não. Eu entreguei tudo. 40 segundos. Ô, dá, hein? Cara, dá, 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 dá. Não dá, não dá, não dá não. Para de ser otimista. Quando a gente tem que ser, na verdade, negativista. Ai, vamos lá. Larguei, larguei. Paralho, a gente ficou mais... Reiniciei já. Vou nem perder meu tempo. Paralho. A gente tá passando muito tempo na piscina aí. Pouco tempo trabalhando. Eu vou muito parar, mas nada menos. Posso mandar a verdade aqui? Não. Fica quieto, trabalha. Que não existia pedido. Sangerine, né? Não, pelo caso, nesse não existe nem no jogo. Aí. E aí, né, pô? Apple Pay. Gente, quem joga isso aqui no teclado e mouse tem que ser aplaudido de pé. É corno, né? Aplaudi. Aplaudi. Fala muito, eu sou Google Play, na verdade, Rafa. Quanto só falar. Ô, Dani, você é o pior jogador do mundo, velho. Ô, vai, você é cadeirante, fica muito retropelando, velho. Você quer ir sozinho? Eu tava de onde? Eu tava de onde? A banana vai escudir, a banana vai escudir. Vai morrer! Tanta coisa pra ele fazer, ele tava de olho no meu trabalho. Tanta coisa, tanto banana pra picar, tanta melancia parada. É que eu tava me dirigindo ao mesmo local, Dani. Tanta gente no mundo, pra esse filho da puta encher o saco. Tanta gente no mundo morrendo de drone. Cadê os cobrones? Alguém entregue o smoothies? Por que que tem uma banana aí? Eu tô fazendo a banana, mas já caiu. Ai, vocês são muito rápidos. Eu quase me derrubo com os moitos. É. Saco, 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 saco. Gente, eu tô precisando de trabalho aqui, florestal. Olha lá. Eu não caí uma vez na piscina, eu sou um trabalhador exímio. É, que você derruba todo mundo. Ah, mano. Me para de fazer isso, filho da puta. Eu quase sei que meu espaço tá com double click, daí quando eu vou pegar o jogo fora. Quem que tá assim, nossa, não é possível. Psss, esse cara tá dificíssimo. O que 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 faz, tá ali, abacaxi? Boa. Já cortei, barraguei. Prontinho, acabei que cair. Banana já foi. Não, aí você morreu sozinho. Aí eu não tenho nada a ver com isso, João. É que eu sou um lagarto. Eu sou lagarto. Desculpa, só de... Eu sou largado. Por que que eu tô cortando? Largados e pelados. Largados e belados. Largados e marcados. De sol. Esse aqui é tree banana. Tree banana, bota de flujo ali, ó. I did the banana already. Let me... Eu merecia dar uma passeada na água, por isso que eu caí. Eu quero uma vez que eu... Manadada, né? Tô cortando abacaxi que falta naquele trem. Limpa. Você tá mexendo, quase mexendo, cara. Que esquisito. Corta... Banana. Banana não, melancia. Esquisito. Vamos cortar, João. Eu e tu. Aqui a gente trabalha bem. Isso aqui tá ficando muito fácil. Parabéns, João. Vou cortar o último melancia. Se a gente tiver um melancia na boca, agora eu vou... Jogando penhasco. Pode pegar melancia que eu joguei fora. Ai, mano. Eu vou jogar naquele velho ali. Não pode mais, peguei de novo. O velho tá colecionando... Já faltou uma melancia ali, já vai começar a explodir. É que eu não aguento mais jogar fora. Mano, o Dani jogou três melancia no parque. Duas, duas melangeiras. Ai, ai. Gente, faltou um lago. Eles aumentaram a área de contato ali, mano. A gente tá escorregando muito quando se bate. Eu tô achando. Esse é o problema. De todos os problemas, esse é o mais grave. Pô, eu não peguei uma gaga... Uma gaga em mim, cara. Eu tô testando, eu não tinha. Ganhamos, ganhamos. Falta o quê? Falta o quê? Falta o quê? Ganhamos. Mas vamos continuar, cara. Bater recordes. Olha lá, já vou pegar o copo. Ué. Gente, para de nadar. Nada é peixe, né, João? A gente até é cozinheiro. Meu Deus, eu nasci e me aguparou. Você é malandro. Ai, eu deixo o copo ali, gente. Perdemos um copo. Gente, eu perdi o copo. Menos um copo. Alguém tira o smoothie? Limpa. Obrigado, obrigado. Bota aqui o smoothie. Não dá, eu tô com dois. Vamos pegar um, cara. Alguém entrega, João! Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu tava com o copo duplo, não tinha... Baçamos, foda-se. Passamos pra caralho. Passamos de muito. Olha lá, olha os rei cebola de samba canção. Só ali, ó. Toma. O cara tá de bermuda de piscina e um boot de meia até canela. Esse cara aí tem um drip.